Fala pessoal, passando por aqui para mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Não vai ter slides, mas vai ser um bate-papo, olho no olho, do que eu acho importante. Há algum desses dias de quarentena, a gente está operando de um modo bem diferente. E eu estou procurando ficar próximo de alguns alunos, de todos os alunos na verdade, pena que não dá. E assim, estão vindo muitas perguntas para mim e eu vou tentar responder algumas delas aqui, tá bom? Primeiro, o pessoal me pergunta muito assim, Marcelo, qual a melhor estratégia? Tape reading ou gráfico? A melhor estratégia é a estratégia que você se adapta, né? Mas assim, chega dessas respostinhas blá blá blá, sendo bem no ponto, Você tem que começar com gráfico, depois que pegar a mão do trade, tem que passar pelo trade reading E a melhor estratégia é combinar os dois. Como eu sempre falo, o índice é muito técnico, ele respeita fractais, como ele tem muita variável as ações, Ele varia muito em função do valor das ações a vistas, e tem muito robozinho HFTs fazendo arbitragem, O índice respeita muito padrões passados. É assim, quanto mais variável numa amostra, mais essa amostra vai respeitar padrões que já ocorreram em algum momento do passado. E o índice é assim, o dólar não, o dólar é muito mais tape reading, muito mais... Você tem que entender muito de fluxo para operar dólar, ver o app, entender as taxas de petaques, fechamento de petaques, Enfim, o dólar é mais complexo para operar. Tome a resposta, comecem no day trade com gráficos no índice. Depois, você vai ficando com mais senioridade, você vai entendendo o tape reading, e depois vai para o dólar. Esse é o nosso método de ensino, e é o método que costuma dar muito certo para os nossos alunos, tá bom? Uma coisa que eu sempre falo, não caiu na besteira de começar com tape reading, né? Gente, é muito complexo, nem todo mundo é visual naquelas tabelas. Comecem com gráfico para você poder entender o que é isso, para depois migrar para o tape reading, ou para depois combinar, como a gente usa aqui na Prospera. A gente combina as duas coisas. Índice é gráfico, a gente usa muito zona de proteção, renko e vários setups que nós desenvolvemos aí. E o dólar é mais tape reading, zona de proteção, onde os players estão se posicionando. A gente olha muito para ticket médio, VWAP, médias ponderadas de preço. Petac, sempre para dar o norte do que o mercado está rolando, de como o mercado está se posicionando para a gente poder surfar nas ondas do dólar. Esse é o nosso jeito de operar, tá bom? Segunda pergunta que está vindo aqui. VWAP funciona ou não? VWAP funciona muito no dólar na parte da manhã. Se afastou do VWAP na parte da manhã, se posiciona de uma forma que ele vai encontrar o VWAP na parte da manhã. Ele tem uma probabilidade muito grande de dar certo. Em mercados estáveis, sem grande volatilidade, isso a probabilidade é mais de 90% na parte da manhã de passar pelo VWAP, tá bom? É só vocês observarem. Tem muita gente que só opera VWAP. Se afastou do VWAP, se posiciona que ele vai chegar, tá bom? E encontre um posicionamento bacana com zonas de proteção para colocar stop, tá bom? Mas não adianta operar VWAP e não coloque o stop muito curto, tá? Principalmente de manhã ele vai voltar. A probabilidade que ele volta para o VWAP é grande se ele estiver afastado na parte da manhã. Tem um pouco de emocional, deixa o stop mais longo que ele vai voltar para o VWAP, tá bom? Gaps. Uma outra pergunta assim. Marcelo, o mercado fecha gap? Gente, assim ó. Tudo, eu não consigo afirmar nada desse instante para frente. O que a gente afirma é que é um base no que aconteceu e o que a probabilidade nos mostra. O mercado, 90% dos dias para mais, ele fecha a gap, o índice. Óbvio, nesses dias de muita volatilidade, pode ser que ele pegue uma direção e vá embora, mas assim, pode observar, estudem. 90% dos dias, mas não adianta estudar 2, 3 dias, estuda um ano, um ano e meio, dois anos. A gente aqui na Prospera, para a gente afirmar isso, a gente olha através de back-end test, dois anos e meio. Então, o mercado fecha a gap, sim, tá bom? Ah, em qual ativo? Em todos. Todos os ativos, a probabilidade de fechar a gap é grande. Porque assim, todo mundo quer reestabelecer o equilíbrio no mercado. Então, é natural o preço se encontrar com o preço do último dia. Isso é posicionamento de player e isso é probabilidade também, tá bom? Então, assim, se você operar com fechamento de gap, opera pequeno, não dá para operar muito grande nesse setup, mas a probabilidade de ser vencedor é grande. Renko. O pessoal está perguntando, renko, qual renko que eu uso e se eu uso em qual ativo? Gente, ó, eu uso em renko para operar índice, eu gosto muito de usar o renko de 5Rs e o de 11Rs no índice. Assim, é muito rápido, é rápido, mas aí tem que falar um pouquinho do meu estilo de operação, tá bom? Meu estilo de operação é scalper e sniper. Eu não entro para perder. Claro, não quer dizer que eu não perca, eu não entro para perder. Porque o que eu acredito, gente, nesses 20 anos aí que eu tenho observando o mercado financeiro e tal? Ninguém sabe para onde o preço vai. Não adianta. Ninguém sabe para onde o preço vai. Então, quanto menos você ficar exposto no mercado, melhor. Porque o preço está muito sujeito a notícias. Olha quanta notícia que está saindo esses dias. Sujeito a notícias, sujeito a Banco Central, sujeito a Trumps, a twittadas. Então, assim, isso muda a todo tempo. Aí é aquela história assim, ai, mas tem tudo dentro do gráfico. Não tem nada, gente. Não esquece, isso é balela, tá bom? Então, eu particularmente, eu não conheço, eu não conheço nenhum trader consistente operando operações longas. Eu não conheço. Ah, mas tem um fulano ciclano aí do YouTube que faz isso e faz bem e ganha muito dinheiro. Será? Será que é conta real? Meu, outro dia eu vi um aí que ele perdeu 230 mil reais num dia. Para mim, um cara desse não faz gestão de risco. Eu vou falar com um cara desse que tem sucesso. De novo, eu sempre falo, estudem o LinkedIn. Vê de onde o cara veio, o berço, a formação, para não ser enganado por esses youtubers aí. Tá bom? Tem gente boa? Tem gente boa, mas cuidado com isso. Então, voltando. Eu opero o renco de 5 e o renco de 11. Ai, como que eu opero isso? Gente, muito simples. Eu opero com pimento. Eu percebo assim, pivôzinho, onde ele deve romper. E me posiciono acima, comprando. E me posiciono abaixo, vendendo. É tão simples assim. Só que eu olho o book. Eu olho as zonas de proteção. Eu olho como que está o book. Tem estrada limpa? O que é estrada limpa que a gente chama? Se tem muitos contratos sendo vendidos, por exemplo, a 75 mil e o preço está em 74 mil. E dos 74 mil até os 75 mil não tem quase posicionamento nenhum, está vazio. Então, quer dizer, tem gente vendendo lá em cima, eu vou comprar aqui para vender lá em cima. Se romper um 74 mil e alguma coisa, o de 5Rs ou de 11Rs, reforça a minha entrada. Rompimento, book, corredor vazio até chegar em uma liquidez grande, então ele vai. Tá bom? Eu costumo observar muito isso. Tá? De novo, sniper, eu entro pouco e entro certeiro. E para buscar 40, 50 pontos no índice. Agora, se eu vejo que tem uma estrada vazia desse jeito, muita concentração de venda nos 75 mil pontos. O preço está nos 74 mil. Não tem muita liquidez entre 74 e 75 mil. Se ele romper, ele deve dar um longão. Então, assim, eu deixo o stop gain bem puxado para frente e vou protegendo o preço. Então, quando ele volte, eu já saio no stop gain. Isso costuma dar muito certo. Se vocês me acompanham aí aqui no canal ou no Instagram, vocês vão ver como é o índice de acerto. Vou pegar de referência de março, que eu fiz 30 mil reais em março. Eu acertei 56%, gente. Eu erro muito. Eu não tenho medo do stop. É isso que vocês vão ter que aprender para poder ficar consistente. É não ter medo do stop. Muita gente, ah, o preço está indo na minha direção. Você puxa o stop lá para baixo e se ferra. Ou um dia ou outro dá certo, mas quando você fica na bada, que Deus me ajude. Então, assim, não adianta. Não adianta. A técnica do stop foi feita para estopar. Você tem que perder pouco e tentar ganhar muito. É essa a estratégia e é assim que eu prego e é assim que dá certo para mim. Eu venho há 18 meses tirando entre 25 e 30 mil reais. Ah, é pouco, Marcelo. É pouco. É pouco, porque se eu tivesse mais dinheiro para poder fazer uma gestão de risco, para seguir a minha gestão de risco com segurança, eu teria mais. Mas, assim, dentro da minha possibilidade de recurso que eu tenho de dinheiro na garantia, seguindo chitamente a minha disciplina de gestão de risco, é isso que eu tiro. Talvez um dia, se eu tiver um milhão de reais na garantia, eu vou fazer muito mais. Tudo é proporcional. Então, assim, não adianta, gente. Tudo é proporcional. Tem que seguir gestão de risco de maneira chita. Bom, respondi rompimento de... Eu uso o renco de 5 e o renco de 11 para operar índice, mas sempre observando os estradões do book. Tá bom? Bom, mais uma pergunta aqui. Dólar, qual que é a melhor estratégia para dólar? Dólar, a melhor estratégia que eu acho, é a zona de proteção. Uma coisa que a gente sempre fala aqui na Prospera, para os alunos, e vem dando certo, que são os imas. Pô, Marcelo, mas o que é ima? Ima, a gente brinca aí, metaforicamente, mas ima é onde estão as grandes concentrações, onde... Qual é a liquidez em cada preço? Por exemplo, no dólar, tá 42130, ok? Se a gente vê que não tem muita liquidez e ele chega no 4300, sei lá, estou exagerando aqui, 10 pontos sem muita liquidez, lá em cima tem muita gente vendendo, gente, o preço é atraído por liquidez. Ima. Então, a gente marca lá, costuma marcar no Profit os amarelinhos, o preço é atraído pela liquidez. Agora, quer dizer que ele vai bater na liquidez e ele vai continuar subindo? Pode ser que sim, mas ele pode ser a grande, a probabilidade maior que ele bata na zona de proteção, ele bata na liquidez, ele vai consumir ali e ele vai voltar um pouco. Então, você pode operar de duas formas isso. O mercado, ele é atraído pela liquidez, se não tem muitos contratos numa determinada região e tem muita gente vendendo lá em cima, compra para poder vender lá em cima. O inverso também é verdadeiro. Agora, se ele bateu na zona de proteção, coloca o stop atrás dessa zona de proteção, acreditando que ele vai voltar um pouquinho. Então, essas, a gente opera muito isso no dólar, isso a gente chama de ima santa, o zona de proteção, enfim, e costuma dar muito certo, tá bom? Mais uma pergunta que os alunos estão me perguntando, qual o melhor setup? Gente, ó, nós temos o setup, um setup contra a tendência, que sem modéstia, sem brincadeira nenhuma e vocês podem me procurar, procurar, pode me ligar, pode falar com os nossos alunos. Tem um setup super M aqui que já deixou muita gente rica, muitos alunos ricos. Agora, é para todos? Não, é um setup que tem que ter emocional, isso tem que ter uma boa garantia, mas ele costuma dar muito certo, foi desenvolvido por mim, foi desenvolvido por dois traders que trabalham no mercado americano. Então, assim, é uma coisa que dá muito certo, isso, tá bom? Mas requer emocional e emocional forte. Esse é o super M. Aí tem o setup da Prospera, que é um a favor da tendência, que a gente testou para quem adora esse setup pronto, gráfico, ele funciona muito, ele tem um nível de assertividade mais de 80%, 85%. Para os traders iniciantes, eu recomendo começar com o Prospera, ele dá um sinal claro de entrada, ele tem uma regra clara de saída no índice e costuma dar muito bem. Agora nós temos o setup do Ima Santa, que eu falei do dólar, que também costuma muito bem, isso é um escape, buscar um ponto e meio, dois no dólar. Então, assim, tem vários setups, gente, você tem que se encontrar dentro deles. O super M, tem que ter um emocional muito forte. Prospera, mas para iniciante. Dólar, precisa ter uma capacidade de leitura de fluxo bem razoável para operar dólar com segurança. Então, você, nós ensinamos, nós treinamos você para operar em qualquer um deles, mas você tem que ver o que você se identifica mais. E a partir disso, nós fazemos um plano para você seguir isso com a sua disciplina. Esse é o segredo. Então, não tem um melhor setup. Tem vários setups que você tem que se encontrar dentro de um dele e procurar segui-lo da melhor forma. Não adianta tentar usar um, dois. Cara, você vê na internet assim, putz, bicho, tem que... Porque o pessoal da internet sabe que você adora aprender setup novo. Cara, não tem consistência, não tem gestão de risco, não tem mindset, mas quer aprender setup novo. Não adianta, gente. Não adianta. Bom, não adianta. Vocês têm que voltar um pouquinho, entender os setups, montar um plano e seguir com disciplina. Não adianta ficar inventando, procurando setups milagrosos. Não existe setups milagrosos. Porque o mercado muda a todo momento. Ninguém sabe para onde vai o preço. Não adianta. Por isso que eu sou scalper. Eu não gosto de ficar exposto ao mercado pela... Porque o mercado muda muito. Nada segura o preço, gente. Muita notícia. Então a única coisa que eu posso afirmar é o seguinte. Se tem um setup milagroso ou não, não tem. O que é melhor operar? Scalper. É mais técnico e é mais seguro para você. E os traders que eu conheço com muita consistência são scalper. Trader de longão, não conheço nenhum. Trader de verdade constatado, onde eu vejo o relatório de performance na conta real com sucesso. Tá bom? Gestão de risco. O pessoal me pergunta assim. Ai, Marcelo, o que é bom para fazer? Qual a melhor gestão de risco? A melhor gestão de risco é o seguinte. Para cada 500 reais na garantia é um contrato. Tudo é múltiplo disso. E você tem que buscar de 7 a 10% da tua garantia. Se você tem mil lá, cara, busca 100 reais por dia. Se você tem 5 mil, busca 500 por dia. Não adianta que com 500 reais eu queria buscar 800 contos. Até busca. Mas, cara, se você tem gestão de risco para cima, você também não vai ter para baixo. Você vai perder tudo. Então, assim, tem que ter gestão de risco. Tá bom? E para terminar, disciplina. O que é disciplina? Todo mundo fala, ah, a gente tem que ter disciplina. Aí você pergunta para os caras, cara, o fulano da internet 1, o fulano da internet 2, o fulano da internet 3, o que é disciplina? Aí você vai ver que o olho do cara vai para o lado esquerdo superior e você vê que o cara não sabe o que ele está falando. Ele já... Ele vai pensar. Então, a disciplina... Vamos pensar o que é disciplina? De maneira bem simples para ajudar vocês. Para você ter disciplina, o que é disciplina? É você executar algo que você se propôs na plenitude. Nem mais e nem menos. Isso é disciplina. Então, como que você vai ter disciplina se você não tem um plano? Não tem jeito. Você tem que ter um plano. Um plano de trade. E antes de começar a operar todos os dias, você tem que ter esse plano em mãos. Seguir o teu plano. Se você seguir religiosamente o teu plano e for um plano consistente, elaborado por pessoas competentes junto com você, você tem grande chance de ter sucesso. Por que as pessoas não têm sucesso no letrei? Porque não tem disciplina. Mas, às vezes, não tem um plano. Como pode ter disciplina? Você só pode ter disciplina se você tiver um plano para poder segui-lo. Então, aqui a gente monta um plano para você, para você seguir isso. Se você tiver disciplina para cumprir o seu plano, você tem grande chance de ter sucesso no mercado. Tá bom? Isso é ter disciplina. É seguir o plano. Tá bom? Então, para terminar, para terminar, gente, eu gosto muito de motocross, fazer trilha, motobike, esportes radicais. Você fala assim, ai, Marcelo, mas é muito perigoso, né? Minha mãe fala, me fala. Isso aqui é o capacete. Antes de pegar minha moto, antes de sentar na moto, eu vou pegar o capacete. Vou colocar o capacete. Vou pegar minha joelheira. Vou colocar toda a joelheira. Vou colocar todos os meus EPIs, que são equipamentos de segurança individual. Para depois, sim, vou revisar minha moto. Vou abastecer a moto para começar a andar. Eu caio na trilha? Caio. Eu sou bração para burra. É um termo que a gente brinca na trilha. Não tenho habilidade. Não tenho... Um extremo talento. Mas eu me protejo. E eu vou sempre abaixo do meu limite para não me machucar. Tá bom? Talvez isso me ajudou no trade. Porque eu sou trilheiro antes de ser trade. Eu, antes de começar a tradar, eu vou olhar meu dinheiro. Vou olhar a garantia. Vou olhar quanto eu estou disposto a perder. E quanto eu estarei para poder ganhar um X, meu alvo. E vou olhar todo o recurso. Vou olhar o meu profit. Vou olhar como está a internet. Para não ser pego de surpresa. Se acontecer o pior, eu estou preparado para isso. Então, assim. Uma coisa que eu falei em uma live há uns dois, três dias atrás. Sempre se preparem para o pior. Ah, Marcelo. Mas aí você não está sendo negativa. Não. Seja otimista. Espere sempre coisas boas. Pensamento positivo. Mas esteja preparado para o pior. Porque o pior pode acontecer. E o que é o pior? Você quebrar, você perder sua garantia. Gente, pelo amor de Deus. Não fala perder banca. Perder banca é jogo. É você perder a garantia. Então, assim. Não deixe acontecer isso. Coloca um limite lá que você está disposto a perder. E se acontecer o pior, é aquilo que pode acontecer. Não vai passar daquilo. Tá bom? Então, gente. Essa foi a minha aula de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. A gente faz com muito carinho isso aqui para vocês. Dei um resumão de todo o nosso método aqui. Como eu opero. E espero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo tenha muito sucesso. Pode contar com a gente aqui da Prospera. Vamos junto, galerinha. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.